Galera, a comunidade dos animes é uma comunidade gigantesca, que só vem crescendo mais e mais a cada dia que passa. No entanto, em meio a isso tudo, sempre tem aquelas comunidades tóxicas, aquelas fanbases que ficam hateando uma obra sem motivos nenhum, ou até mesmo começam te atacar, por você ter dado uma opinião diferente sobre um determinado anime. É galera, infelizmente isso é muito comum hoje em dia. E claro, se vocês pararem pra pensar, essa toxicidade toda pode prejudicar muito o público que tá começando a assistir animes agora. E pensando nisso no vídeo de hoje, eu resolvi estar comentando com vocês as comunidades mais tóxicas dos animes. Fala galera, tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal NerdzanoTV. Quem? Tá falando aqui é o Diego. E galera, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir a vocês que deixem um like aqui no começo do vídeo, pois quando você faz isso, além de me ajudar bastante, me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Aproveita também, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo aqui do canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom galera, é o seguinte, uma coisa que devemos deixar bem claro aqui, é que em todo canto existem esses tipos de comunidades tóxicas. Seja isso, comunidades de jogos, comunidades de filmes e etc. Não importa de qual comunidade você faz parte, sempre vai ter uma parte tóxica. E com os animes é a mesma coisa. Isso porque galera, muita gente que faz parte dessa fandom é um público mais infantil. E é claro, vai exaltar também, que não é só o público mais novo que faz isso. O público mais velho também faz. E cara, pra ser sincero, eu acho esse tipo de atitude absurda. Atitudes essas como atacar uma pessoa por ter dado uma opinião diferente da sua. Ou até mesmo dizer que um certo anime é melhor que o outro. Um exemplo disso é a fã do Naruto. Porque sério galera, eu tô cansado de ver pessoas menosprezando outras obras e colocando Naruto acima de tudo. Esses dias eu tava no Twitter e acabei me deparando com um post de Naruto. Onde falava algo a respeito de que Naruto era o melhor anime de todos. E eu falei nos comentários, tem um moleque lá que discordou disso. E cara, eu vou te falar, o que teve de gente criticando esse moleque não é brincadeira. Comentários ofensivos sem cabimentos nenhum. Às vezes eu fico até me perguntando o que os caras ganham fazendo isso. O moleque só deu a opinião dele e acabou sendo criticado por um monte de gente. E cara, sério, desses tipos de pessoas eu quero a distância. Porque mano, ninguém gosta de ficar em um lugar onde você não pode dar sua opinião. Porque caso você faça isso, acaba sendo xingado por um bando de deb mental. Porque é isso que esses caras são. E mano, se tu faz isso, para, porque tá feio. Outro exemplo de comunidade tóxica é a fanbase de Dragon Ball. E galera, sério, chega até a ser engraçado. Porque os caras tentam sustentar o argumento deles na base de esse anime copiou Dragon Ball. Pra eles, todos os animes giram em torno de Dragon Ball. E o que tem de gente falando que Goku é o personagem mais forte de todos os animes. Não é brincadeira. E aí de você, se você for lá discordar disso. Se eu contar também, galera, com o fato desses caras querem impor a vontade deles em cima dos outros. Se Dragon Ball não estiver no seu top, você automaticamente é hateado. E cara, é muito triste esse tipo de atitude em Dragon Ball. Que é um anime que marcou a infância de muita gente. E o mais triste disso tudo ainda é saber que tem comunidades tóxicas. Que só vem cada vez mais afastando o público novato nesse mundo dos animes. E para finalizar o vídeo, vamos falando da comunidade de Boku no Hero. Galera, sério, eu não sei o que os caras tem na cabeça. Eu acho que eles esquecem que Boku no Hero é um anime shonen. Onde tem lutas e superpoderes. E galera, o tanto de gente que fica shippando casais no anime é absurdo. Ships nada a ver. Como por exemplo Bakugou e Midoriya. É galera, por incrível que pareça, chega a esse ponto. Ou até mesmo, como é só shippar Uraraka e Bakugou. E vocês pensam que fora por aí. Nada disso. O negócio ficou tão absurdo que mandaram uma carta ameaçando o autor do anime. E uma coisa que eu quero que vocês entendam. É que se algum casal vai ficar junto nessa história, vai ser Midori e Uraraka. Isso já é basicamente certo. E lembrando galera, que não é todo mundo que faz esse tipo de coisa. É mais aquele público feminino que assiste animes. Não todas as meninas, mas uma grande parte sim. Meninas essas com 12 a 13 anos de idade. E cara, a minha opinião sobre isso é que se tu shippar personagem 1 com personagem 2. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Porque aí vai dar opinião de cada um. Agora se você é daquele tipo de pessoa que quer obrigar outros a ter a mesma opinião que você. Mano, para, porque tu fazendo isso não vai te levar a lugar nenhum. Você só vai afastar aquelas pessoas que estão começando a assistir animes agora. Então galera, se tu faz parte desse tipo de comunidade tóxica. Repensa em suas atitudes e vamos fazer a diferença nesse mundo dos animes. Bom galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo e quer ficar por dentro de mais vídeos como esse. Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Para só assim você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Aproveita também, já vai deixando seu like. Pois quando você faz isso, além de me ajudar bastante. Me incentiva também a trazer mais conteúdos como esse. Tamo junto, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!